O LACAZETE! GOL DO ARSENAL! E aí galera, sejam bem-vindos ao episódio mais decisivo desse nosso modo carreira com o Arsenal. Hoje a gente vai enfrentar o Sporting de Portugal pela semifinal da Europa League e além disso a gente vai ter um jogaço contra o Liverpool valendo nada menos do que o título da Premier League. E a situação lá na Premier League é a seguinte, se o Liverpool vencer todos os jogos dele, ele chegaria aí a 84 pontos, eles têm 4 jogos para fazer e 4 jogos dão 12 pontos. 72 pontos que eles têm mais 12, daria 84, que é a pontuação que a gente tem no momento. Logo, se a gente empatar, a gente já derruba essa sequência deles e a gente chega a 85 pontos, ou seja, a gente seria aí campeão já no jogo contra o Liverpool. Mas esse jogo vai ficar para daqui a pouco, porque agora a gente vai ver quem vai entrar em campo nesse grande confronto aí na semifinal contra o Sporting de Portugal. E lembrando sempre de pedir aquele like para fortalecer o nosso trabalho e claro, se você ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreve aí, é totalmente de graça e ajuda demais aqui o nosso crescimento do canal. E agora bora para a escalação! E esse é o time que vai enfrentar o Sporting lá em Portugal, galera. O primeiro jogo é na casa deles, então é muito importante a gente marcar gols aí por conta do critério de gols fora de casa. Então, bora para o jogo! Que comece a semifinal da Europa League, Sporting e Arsenal! Grande bola esticada pelo Gnabry! Ah, o Bameyang lindo drible! Vai rolar para o Gnabry lá dentro! Olha o gol pintando na zaga! Zaratio, linda roubada! É para esticar para o Lacazette! Ele vai dominar e mandar para o gol! Gol! Lacazette! Gol do Arsenal! Está na frente o time do Arsenal! Que linda jogada do Zaratio! Ele rouba a bola, lança perfeito para o artilheiro! Ele domina, manda para o fundo do gol! Esse gol já vale o like, hein, mano? Deixa o like aí para apoiar a gente! 1 a 0! Falta! Falta pesada do Zaratio! Vai levar cartão amarelo! Lacazette devolveu para o Zaratio! Ele pega a mão na bola! Olha o chute! Olha o rebote para fora! E estava impedido! Olha o Aubameyang! Meu Deus! Lindo o drible! Vai partir para cima! Está na cara do gol! E bate cruzado para fora! Tierney! Linda bola para o Lacazette! Ele bate para o gol! O goleiro defende! Lindo o lance do Aubameyang! Está passando livre, livre, livre lá na ponta o PP! O cruzamento é para ele! A zaga faça! Olha o rebote! Lacazette! Perde a bola! Próximo jogo! Arsenal e Liverpool valendo o título da Premier League! Olha a chegada do Aubameyang! Saiu na cara do gol! Vai bater para o gol! Ele bate de novo para fora! Dessa vez passou mais perto! Quase, quase! Está ficando maduro o gol do Aubameyang! Gol! Linda jogada! Lacazette vai sair na cara do gol! Tentou drible o primeiro! Rolou para o Aubameyang! Gol! Ao Aubameyang! Gol do Arsenal! Eu falei! Estava ficando maduro o gol dele! Duas chances ele perde! Três ele não perde! Na cara do gol! Linda jogada dele com o Lacazette! 2 a 0 o Arsenal! Encaminhando a classificação para a final! Linda bola! PP vai sair na cara! É só cruzar! Ele cruza! Lacazette! Foi travado! Olha a linda jogada! Está chegando o Livre lá na ponta! Olha o gol! Gol! Do Arsenal! Confesso que eu não sei quem marcou! Eu acho que foi gol contra, hein galera? O jogo parece que deu gol para o PP! Foi o Zagueirão! Zagueirão mandou para dentro! Não teve dúvidas! Eu acho que ele quer vir para o Arsenal! Meu Deus! Colocou com vontade ali! Mandou para o fundo do gol! 3 a 0 o Arsenal! O gol contra aí do Zagueirão! Correira! Sebadios! Arriscou Sebadios! O goleiro faz uma grande defesa! Rodrigo! Olha o Rodrigo! Lindo lance! Meu Deus do céu! Vai sair o golaço! Gol! Gol! Laço! Rodrigo! A torcida da Casa Vaia! Olha o que ele fez! Meu Deus! Nem deu o chapéu em si, né? Mas, pô! Muito bonito o lance! Vale o seu comentário, hein mano? Deixa um comentário sobre o gol do Rodrigo! 4 a 0! Pé e meio na final para o Arsenal! Ah, o Bameyang! Dá tempo de mais um, hein? Dá tempo para mais um! Cruzamento ruim! Termina o jogo! 4 a 0 na casa do Sporting! Olha só, galera! Que resultado! A gente está quase os dois pés aí na final! E a gente vai ter aí, provavelmente, provavelmente não, a gente terá um time italiano aí na final! Vamos ver quem é que se saiu melhor no primeiro confronto! E assim ficou aí a semifinal da Europa League, galera! Primeiro jogo, né? Jogo de ida! Arsenal 4 a 0 no Sporting lá na casa deles! E o confronto italiano terminou empatado em 2 a 2 lá! Roma e Lazio! E bora ficar por dentro das notícias aqui, galera! Arsenal em fase sensacional! Olha só a notícia que saiu aqui! A torcida do Arsenal mal pode esperar para ver mais uma grande atuação do time! Que chega embalado em boa fase para o próximo jogo! Estamos numa fase excelente e espero que continuemos a vencer! Disse Sócrates, o capitão do Arsenal! Inclusive, o próximo jogo é contra o Liverpool valendo a Premier League! E claro, aparece aqui também! Gol de Rodrigo confirma a derrota do Sporting! O Gol de Rodrigo ajudou o time a conseguir uma vitória por 4 a 0 contra o Sporting! E o Xhaka veio falar aqui com a gente, galera! Eu ando em ótima forma e me sinto bem! Espero que você não me deixe no banco no jogo contra o Liverpool! Como eu acho que o time vai estar um pouquinho cansado, eu vou dar uma chance para ele! Então eu vou colocar aqui, vou pensar no assunto! E bora para a entrevista antes do jogaço aí que vai definir a Premier League! Galera, como você avalia suas chances de vencer a Liga? Mano, eu vou colocar essa daqui! Nossa posição é prova da nossa qualidade! Basicamente é isso! O Liverpool tem chance de vencer? Ô louco, né mano! Nosso futebol está longe de ser perfeito! É possível! Nossas chances de vitória são boas! Eu vou colocar essa porque isso é verdade! Como você avalia as chances do Liverpool de alcançar vocês? Olha só! Eles foram um time melhor! É um jogo aberto que vença o melhor time! Vou colocar essa também e bora ver quem entra em campo nesse jogaço! E bora para o jogo, galera! Pedreira! Arsenal encara a Liverpool! É a notícia! Olha só aí! Apareceu Van Dijk e Varane, dois dos melhores zagueiros do mundo! O Arsenal recebe o Liverpool em um grande jogo que influenciará diretamente o topo da tabela! Pois é! O líder será colocado à prova por um dos poucos times da liga que tem qualidade para realmente desafiá-lo! Uma vitória para o Arsenal seria um passo enorme no caminho do título! Na verdade seria o último passo, né? Por outro lado, se o Liverpool conseguir a vitória, ganhará esperanças renovadas de terminar campeão! É isso aí! E esse é o time que vai enfrentar o Liverpool, galera! Eu resolvi não dar aquela chance para o Xhaka, mas ele provavelmente vai entrar no segundo tempo! E a gente tem o PP suspenso, né? Ele foi expulso naquela partida e não jogará contra o Liverpool! Então é um jogo, mano, extremamente difícil! Se a gente conseguir esse empate, a gente vai ser campeão! Então, bora para o jogo! E vai começar! Valendo o título para a gente! Arsenal e Liverpool pela Premier League! Olha o Salah chegando já! Arrepiando pela ponta! Já dribou o Czernay! Firmino! Rolou para o Fabinho! Ele chuta para fora! Olha que linda jogada! Lacazete! Já colocou na frente! O Van Dijk está do lado! O Lacazete bate! O Alisson defende! O Liverpool chega bem demais! O chute! Leno faz uma grande defesa! Olha o chute do Firmino! Ele bateu firme! E aí o Leno faz a defesa! Descantei! Olha a cabeçada, Leno! Boa chegada do Arsenal! Bellerim! Saiu na cara! É só cruzar! Olha o golaço na trave! Tem rebote! Cruzamento! Afasta a zaga! Olha a linda chegada do Liverpool! Mané! A bola fica com o Leno! Linda jogada! Martinelli! Vai sair na cara do gol! É só rolar para quem está vindo! Olha o chute! Alisson! Zarate! O cruzamento! Albameyang ajeitou! Afasta a zaga! Tchernay! Vai fazer o cruzamento! Tchernay! Olha o gol! Que que é isso? Perdeu o gol! Olha o cruzamento! Afastou o Leno! Olha a bobeada! Afasta a zaga! Linda chegada! Guinabre! Tocou! Lindo design! Muito boa a leitura de jogo do Robertson! Olha que bola para o Albameyang! Agora tem que sair o gol! Albameyang tirou! Bonito! Olha o golaço! Gol! É do Arsenal! Será que é gol de título? Albameyang aguentou a pressão do Robertson! Tirou o Alisson lindamente da jogada! Mandou de esquerda para o fundo do gol! 1x0 o Gunners! Olha o Fabinho! Fabinho! Roberto Firmino! Gol! Do Liverpool! Em sequência do nosso gol! Tudo que eles queriam e que precisavam! Comemora com o Klopp! Temos que segurar esse empate! Mas a gente vai para cima! Vamos tentar o segundo gol! Olha a jogada! Não tinha o que fazer! Meu Deus! Só de primeiro! Os caras chegaram! Mandou ali! Eu achei que o Leno podia ter pego essa bola! Mas também foi uma bola difícil! Foi no cantinho! 1x1! Tudo empatado! Agora! Por enquanto o título ainda é nosso! Torreira! Lacazette! Albameyang! Duas vezes! Lacazette! Alisson fica com ela! Albameyang! O homem está impossível! Está chegando bem demais! Tirou do primeiro! Vai pintar o golaço! Defendeu o Alisson! E o rebote desperdiçado! Olha o Albameyang! Que bola! Guinabre! Faz Guinabre! Gol! Guinabre! Gol do Arsenal! Esse pode ser o gol do título! Albameyang está decidindo demais! Deixou o Guinabre na cara do gol! E ele agora com a camisa 10 não perdoou! Mandou debaixo das pernas do Alisson! 2x1 para o Arsenal! 2x1 para o Arsenal! Luzamento! A cabeçada! Está na área! Olha isso! O Alisson falhou! Conseguiu se recuperar! Olha o que aconteceu! E Alisson fica com ela! Lance bizarro! Albameyang! Está jogando demais! Está jogando demais! Albameyang! Ele está vindo! Ele está vindo ali por dentro! Olha o chute bem! Ele para o gol! O Alisson defende! Luzamento afastou! Luzamento afastou! Vai chegar o Liverpool! Leno! Monstruoso! Leno faz a defesa! Era o gol de empate! Ele salva o Arsenal! Luzamento afastou! Xhaka! Tem rebote! Rebote é perigoso! Olha o chute! Pelas redes do lado de fora! Shaquiri mandou de direita! Acertou ali a rede! Só que foi do lado de fora! Lá vem o Liverpool nos acréscimos! Querendo pelo menos um empate! Para não sair derrotado! Olha o cruzamento! Afastou o Sócrates! E está com o Lacazette! Vai acabar! Vai acabar! Cebadios! Vai lançar Cebadios! É para acabar o jogo! Toma o chapéu ali! O Martinelli terminou! O Arsenal é campeão da Premier League! Depois de muitos anos! O Arsenal consegue o título! Nacional tão sonhado! Batendo o Liverpool! Um dos times mais fortes do planeta! Grande título do nosso Arsenal! Mano! Que campanha maravilhosa que a gente está fazendo! E esse jogo em específico foi um jogo difícil! Um jogo complicado! O Liverpool toda hora marcando forte! Chegando com muita força no ataque também! Que título maravilhoso! E o Sócrates, nosso zagueirão, vai levantar a taça! Vamos ver aí ele levantando a taça da Premier League! Olha ela aí! Taça bonita pra caramba! Está aí o Varane! Contratação que a gente fez! Muito boa! Ajudou demais aí nessa campanha! A partir da metade aí da temporada! E está lá! Sócrates! Levanta a taça! Bora lá, Sócrates! É campeão do Arsenal da Premier League! E está aí a comemoração com a torcida! Sócrates andando aí, levando a taça pra mais perto do torcedor que veio e que apoiou a gente aí durante toda essa temporada! Mais do que merecido! Eles estarem pertinho da taça da Premier League! E claro que não podia faltar aquela fotinho oficial do título, né galera? Olha aí ó! Arsenal! Campeão da Premier League! E como vocês podem ver, não tinha como, né? O Aubameyang que foi o melhor da partida! E ele foi de longe, mano! Disparado! O cara que decidiu esse jogo! E comentem aí se vocês querem que eu sempre mostre aí quem foi o melhor jogador da partida, né? E as notas dos jogadores! E agora bora pra entrevista aí pós-jogo! Qual é a sensação de vencer a liga antes do fim da temporada? O mérito é todos os jogadores! Alcançamos nosso objetivo, nada mais do que isso! Precisamos começar a nos preparar para a próxima temporada! Vou colocar aqui o mérito é todos os jogadores, mano! Fazer essa média aí com eles! Qual o seu nível de satisfação com o Aubameyang? Meu Deus, mano! Mais do que 100%, cara! Ele merece todos os elogios! É preciso manter os pés no chão, tem que manter o ritmo! Ele merece todos os elogios, mano! Você acredita que conseguirá manter a sequência positiva? Nós temos plenas condições! Há um motivo para estarmos invictos! Não estamos obcecados com isso! Não estamos obcecados com isso, mano! Vamos para as notícias, galera! Com grande dominância, a Arsenal conquista o título da Premier League! Após uma campanha consistente e dominante durante toda a temporada, a Arsenal pode finalmente comemorar e levantar a taça da Premier League com duas rodadas de antecedência! Sem dúvida alguma, foi o melhor time e a equipe foi recompensada pelo trabalho duro e belo futebol! E temos aqui também a notícia de atuação brilhante do Gnabry, onde eles elogiam o Gnabry e falam que eu quis substituir o PP com ele! Na verdade, não foi, né? Mas, enfim, bora aqui para as outras notícias! A Arsenal mantém a invencibilidade, olha só! E é isso aí, galera! Defesa decisiva de Leno contra o Liverpool! Muito decisiva mesmo! Se não fosse ele, o Liverpool teria empatado aí, teria sido 2x2! A gente seria campeão da mesma forma, mas não teria vencido o Liverpool! E olha só, galera! O PP veio falar com a gente, preciso confessar que fiquei chateado com as especulações que eu li sobre mim na imprensa! Eu quero pedir mais uma chance de provar que sou a pessoa certa para o trabalho! Mano, a gente nem trocou ele! Ele estava suspenso, mano! Que isso! Vou pensar no assunto, a escalação muda toda semana, vou te dar uma chance! Vou te dar uma chance, mas, né? Não faz nem sentido isso! E o Xhaka veio falar aqui com a gente, Eu achei que jogaria melhor contra o Liverpool, mas obrigado pela oportunidade, ele entrou no segundo tempo, né? Trabalhe mais duro e não se culpe por isso, encare o desafio, não se culpe por isso e tamo junto! E assim ficou a tabela, galera, da Premier League aí, depois de 36 rodadas e o nosso título, né? 27 vitórias, 6 empates e 3 derrotas em a nossa campanha, 82 gols marcados, 24 apenas sofridos, um saldo de 58 aí e 87 pontos, essa grande campanha aí que ainda não acabou, a gente vai, claro, simular os últimos dois jogos da Premier League, já que não vale mais muita coisa pra gente, mas tem jogo importante ainda, mano, tem jogo contra o Sporting, a gente meteu 4x0? Meteu, mas é jogo importante, é mata-mata, a gente vai jogar nesse vídeo e bora ver o que vai rolar nele! E esse é o time, galera, que vai enfrentar o Sporting no jogo de volta, é um time bastante mexido, né? A gente meteu 4x0 no jogo da Aida, não tô acreditando que eles vão conseguir reverter, claro, eu tô com alguns titulares ali ainda, mas a maioria dos jogadores aí, eu coloquei os que estavam mais inteiros, né? Tem muito jogador cansado depois desse jogaço contra o Liverpool, então, bora pra esse jogaço aí, ver se a gente consegue ir pra final da Europa League. Vai começar a Arsenal e Sporting valendo vaga na final da competição. Sebadius, lindo lançamento, é o Pepe que vai sair na cara do gol, olha o Pepe, meu Deus, tirou todo mundo, rolou pra trás, olha o Sebadius, perde o gol. Xhaka, lindo lance do Xhaka, chegou o Niles, tocou pra trás, Pepe cruzou, afasta a zaga. Zaratio, meteu um bolão pro Pepe, ele já tirou do primeiro, faz o cruzamento, a bola sobrou nele, defesaça. Tirney brigou até ganhar a bola, jogou no Murilo, Murilo perdeu a bola. Linda a bola, Tirney vai sair na cara, pode rolar pra dentro, gol, gol, Rodrigo, gol do Arsenal. E bugou tudo ali, a comemoração dele, o Tirney recebeu um bolão no Murilo, e ele deu um bolão pro Rodrigo, só empurrar pro fundo do gol, dificuldade zero pra fazer esse gol, 1x0 Arsenal, vamos mantendo a invencibilidade, e aí confirmando a classificação pra final. Meu Deus! Mano, olha isso galera, meu Deus, o Rodrigo tá doidão mano, eu não vou apertar não mano, tá muito engraçado, deixa ele aí ó, tá comemorando que nem doido, dançou, bugou o jogo inteiro, meu Deus mano, meu Deus, meu Deus, olha isso galera, meu Deus, meu Deus, quantas vezes eu falei meu Deus? Cara, que que é isso, que bug foi esse galera? Agora desbugou mano, agora desbugou, que isso, o Rodrigão bugou o jogo mano, vai chegar linda a travada do Varane, olha o chute que o Bruno Fernandes ia dar, olha o Varane ó, meu Deus do céu, é muito monstro, olha o cruzamento perigoso, afastou o Varane de novo, mais um cruzamento, Leno, grande bola do Guendouze, vai chegar o Murilo, devolveu, olha o cruzamento, chegando, afastou a zaga, Martinelli, PP, PP faz o cruzamento, e a cabeçada vai pra fora, mas estava impedido já o Tierney, olha o Sporting chegando com perigo, afasta o Varane, terminou o jogo, o Arsenal está na final da Europa League galera, 1x0, vencemos as duas partidas aí contra o Sporting, bora ver quem vai ser o nosso adversário na final, e olha só galera, Lázio bateu a Roma aí no agregado por 5x4, e será aí o nosso adversário na final da Europa League, e agora galera, bora simular esses últimos dois joguinhos aqui da Premier League, até a gente chegar aí na nossa esperada final da Europa League aí contra a Lázio, bom manos, eu simulei pelo calendário mesmo esses jogos aqui, pra eles darem uma mexida aí no elenco, e a gente ganhou aí do Aston Villa de 1x0 fora de casa, e também vencemos aí em casa o Watford por 2x0, ninguém se lesionou, então tá tudo certo. E assim ficou a tabela final da Premier League galera, 38 jogos, 29 vitórias, 6 empates e 3 derrotas pro nosso Arsenal, 85 gols pró, 24 gols sofridos, 61 de saldo de gol, 93 pontos, campeoníssimo, quem ficou em segundo ali foi o Tottenham, o Liverpool foi o terceiro, o Manchester City o quarto, e fechando ali o G5, o Manchester United. E os times rebaixados aí foram o Southampton, o Crystal Palace e o Sheffield United. E a artilharia aí da Premier League ficou com o Lacazette e Mané, o Mané infelizmente alcançou o Lacazette, conseguiu fazer o mesmo número de gols, ambos fizeram 24 gols, o Lacazette fez em 37 jogos, o Mané fez em 35, então teve uma média um pouquinho melhor. E nas assistências, o Kevin De Bruyne conseguiu também passar ali o nosso PP, e acabou sendo aí o rei de assistências, o líder de assistências da Premier League, com 15 assistências em 36 partidas. Já nos clean sheets, os jogos sem sofrer gol, o nosso querido Leno conseguiu vencer, ele ficou ali sem sofrer gols, por 20 partidas, num total de 38, é muita coisa. E o segundo colocado foi o brasileiro Ederson, lá do Manchester City, que ficou ali 19 partidas sem sofrer gols. E como vocês podem ver aqui nas notícias, o melhor jogador da competição foi anunciado aí, foi o Salah, eu acho meio injusto, mas tudo bem. O melhor goleiro do torneio foi o nosso Leno, o nosso querido goleiro Leno, que mandou muito bem. O chuteiro de ouro, ou seja, o artilheiro foi o Lacazette, e o melhor time do campeonato foi anunciado, eu vou ver aqui para vocês. A gente, claro, dominou aí o time Leno, Tierney, Char, Socrates, Bellerin, Mané, Eriksen, Pepe, Salah e Lacazette. Ainda tem ali o Roberto Firmino, e esse foi aí o time do campeonato aí da Premier League dessa temporada. E olha só a bolada que a gente recebeu aí por conquistar a Premier League, galera, mais de 184 milhões de euros. E chega nessa época da temporada, galera, os jogadores da base todos querem subir, né, os que tem idade ali, então a gente já vai subir aqui o Henry King, e também o Isaac Harrison, mano, os caras são muito bons, eu confio bastante neles, ó, o Henry King tem potencial de 90 a 94, e o Harrison de 86 a 94, então são muito bons os jogadores aí, mas para a nossa próxima temporada eles já vão estar no time profissional. E bora entrar no clima da final, galera, bora para a entrevista aqui coletiva antes do jogo, o Cebajos vai jogar mais? Pergunta nada a ver, né, mano. O Rodiz é importante, vou tentar algo diferente hoje, não é uma partida para ele. O Rodiz é importante. Como você está lidando com o desgaste? Eles estão tão cansados quanto a gente, talvez estejamos muito cansados, trabalhamos duro para chegar até aqui, com certeza é essa. A vitória anterior vai afetar o moral do adversário, números não importam, o moral é um aspecto estratégico, os jogadores foram muito bem, vou colocar os jogadores foram muito bem, e agora vamos ver quem entra em campo aí, nesse jogaço, nessa final da Europa League. E esse é o time que vai entrar em campo na grande final da Europa League, galera, é o nosso time titular, completinho, sem nenhuma mudança, e lembrando que depois do jogo, claro, a gente vai fazer um geralzão da temporada, vamos mostrar números, os campeões de todas as competições e tudo mais, então, bora para o jogo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí